Pô, eu queria dizer a vocês que hoje vai chover, que eu botei a mão no bolso depois de um ano e não tinha um escorpião. Me desprendi e comprei uma bolsa, uma carteira, um tênis e um chapéu. Me respeite, rapaz! É verdade que Juliette não se sente à vontade no papel de gastadeira. Mas, com tanto dinheiro na conta bancária, uma vez ou outra, as amigas insistem e ela vai às compras. Ela disse que quase tudo que ela usa, ela ganha ou é emprestado pelos patrocinadores. Mas isso não impede que de vez em quando ela se faça um agrado. Eu paguei muito, eu achei caro demais, mas uma bolsa que eu vou usar muito é todo aquele rolê. Quando a pessoa quer gastar dinheiro, inventa umas desculpas, né? Vai usar muito e nunca se acaba. Só que é uma sorteira que o povo inventa para poder comprar. Então, assim, eu não acho legal ficar estimulando essa parada, não. Porque eu sei que não é realidade de 90% das pessoas e não acho muito massa, não. Só comprei mesmo.